E aí galera, vidinho novo na área, vídeo bem curto, tô no meu ambiente aqui, meu escritório externo, entendeu? Que o meu lembre está assim, cabelo é o tojão, gravando vídeo pra vocês aí, acabei de tomar um banhozinho, o último banho que eu tomei foi quando eu postei um vídeo de skate, então imagina, brincadeiras à parte, brincadeiras à parte, vamos começar o vídeo. Mano, o videozinho hoje é bem basiquinho, é mais uma forma de agradecer aí a Banggood, que mandou parceria com a Blitzwolf VR, mandou esse óculos aqui VR, pra quem não sabe, esse óculos aqui é aquele esquema novo aí que tá na febre, que a galera consegue ver em 360, né? Então eles mandaram pra mim, mesmo com o canal meio parado, mas eles mandaram esse óculos muito louco aqui ó, estilo rave ó, e aí eu vou tentar fazer um teste, vou fazer um teste com o drone, colocar o óculos, subir o drone e no momento que eu virar a cabeça, a tela do drone também vai, cala a boca cachorra! Quando eu mexer a cabeça, a câmera do drone faz o mesmo movimento que minha cabeça vai fazer, então, nunca fiz isso, vou tentar pra vocês aí, pelo aplicativo LitGo, é um aplicativo que não é da DJI, mas é um aplicativo muito bom aí, que tem umas funções extras, e eu vou fazer esse esquema aí pra vocês, vamos ver como vai ficar, né mano? Tô com medo, eu tô com medo! Então eu vou preparar aqui certinho pra vocês, e vou mostrar como que vai funcionar esse esquema. Meu, nem sei como tá o foco aí, mas vamos lá, conectar aqui no aplicativo. Lembrando galera, que eu vou testar também um filtro ND8, que é um filtro quando tem muito sol, ele é um filtro né, na verdade é ND8, pra quem não conhece, e aí ele meio que deixa mais escuro quebrando as luzes do sol, pra ficar mais da hora. Então vamos lá, tô em choque, muito em choque, porque eu nunca fiz isso, reconhecer. Ó, se liga rapaziada, se liga rapaziada, conforme eu mexo a tela com o celular, ele mexe a câmera. E aqui na tela do celular, vocês não vão conseguir ver, mas ele tem a tela do VR, que aí eu consigo fazer tudo certinho, só olhando. Então bora colocar isso aí pro alto e vamos que vamos. Vou erguer primeiro o drone. Bom, o drone tá aqui em cima de mim, então eu vou começar a fazer os esquemas certinho, tá? Bom, o drone tá aqui em cima de mim. Mano, que louco! Bom, vamos lá. Ó, e conforme eu vou mexendo a cabeça pra baixo, ele mexe, e olha eu aqui embaixo. Tá meio lag, meio estranho, mas eu tô com medo. Galera, eu tô com muito medo. Tá dando, parece com um lag. Ó, podemos ver que ali tem um monotrilho, né? Louco! Galera, eu tô com medo, velho. Sério mesmo, eu sou cagaço pra isso. Tá dando um lag doidão. Eu vou testar só mais um pouquinho pra vocês verem. Ó, ah, eu tenho que ficar com a cabeça reta. Como eu sou burro? Ah, agora eu peguei. Eu tenho que ficar com a cabeça reta. Eu tava com a cabeça totalmente pra cima. Então, ó, podemos ver que o filtro é muito bom, porque tá muito sol. Tá rachando o sol, e ele dá uma cor mais avivada, consigo ver tudo certinho. Ali temos a petroquímica. Petroquímica. Vamos lá pra frente? Mano, que demais isso, ó. Aí eu vou abaixando a cabeça aqui, ó. E ele não vai. E aí, meu irmão, abaixa a cabeça aí. É, galera, eu tô meio ouvindo. Essa é a minha vizinhança, como podemos ver. E eu não consigo mexer esse bagulho da cabeça, meu irmão. Aí. Sobe. Sobe. Ó, que louco, mulher. Bom, galera. Eu vou tirar esse óculos que eu tô com medo, que eu não tô conseguindo ver bateria nem nada. E eu tô num cagaço, meu irmão. Mas, ó. Eu mexi umas vezes a cabeça. E minha cachorra não para de latir. Ó lá. Ô, caçarola. Quero agradecer mais uma vez a Banggood. Eu vou deixar o link certinho pra vocês, se vocês quiserem a promoção aí. Eles deixaram uns descontos. Eita, que virou com tudo. Vocês conseguem adquirir esse óculos. Ele vem um controle também, que eu vou mostrar. Eu mostrei, na verdade, pra vocês já. E dá pra você jogar uns joguinhos também de VR, né? Que é 360. Então, o primeiro link aqui na descrição. Você vai ganhar um descontinho lá. E vai ajudar o Vivendo na Gringa. Então, galera. Eu vou dar uma baixadinha aqui. Vou fazer uns takes normal, porque eu tô em choque. E aí vocês veem a vizinhança aí como que é, beleza? Eu vou tirar esse óculos aqui, que eu tô cagando de medo, meu amigo. Então, aguenta aí, rapidão. Bom, fica aí com o voozinho aí da vizinhança aí do Vivendo na Gringa. A quebradinha. Não vou voar tão alto, não vou chegar muito em quebrada, porque eu posso tomar um tiro no meu drone, né? Então, vem comigo aí. Tchau, tchau. Galera, vocês não estão ligados, velho. Vocês não estão ligados mesmo. Eu parei aqui porque tinha uns urubus, mano, voando perto. Fiquei com um cagaço. E aí começou a sobre... Ô, foco! Começou a esquentar, tá ligado? O celular. Aí eu fiquei em choque, porque quando o celular esquenta, ele para. Então, o drone tá lá em cima. Aí eu parei. Então, ficou só esse steakzinho michuruco mesmo, porque eu não tava em choque de verdade. E aqui na telha de casa tem muito... Ô, foco! Então, e aí, qual que foi a fita? Aqui na telha de casa onde eu ergo o drone, como aqui em casa não tem muito lugar aberto, dá muita interferência, porque é cheio de antena de televisão. Então, ele fica muito ruim e dá muito lag na telinha do celular, porque o meu Phantom é o Phantom 3, standard. Então, ele depende do Wi-Fi, não dá via cabo. Então, só deu pra fazer isso mesmo, mas espero que vocês tenham curtido aí pra matar a saudade de mim, porque eu sou lindo, bonito, chamoso. Com esse cabelo de Alton John aqui, tá entendendo? E é isso aí, galera. Pra quem quer saber mais aí da Banggood, é um site que tudo que eles vendem é mais barato, na verdade. Demora um pouquinho mais pra chegar, porque não é no Brasil, né? Mas já comprei algumas coisas, veio também esse óculos que, mano, é super bacana, curti pra caramba, pretendo ir em um lugar aberto, gravar algumas coisas pra dar umas bisoiadas no óculos, que é muita brisa mesmo, é muito louco, parece que você tá lá em cima. E meu cachorro tem que calar a boca. Kiara! Vou mostrar ela pra vocês, né? Porque ela ama câmera. E é isso aí, mano. Deixa aquele like que a gente gosta. Se curtiu, curtiu. Se você não curtiu, fala pra mim o que vocês vão curtir aí, o que eu tenho que melhorar. E espero que vocês tenham gostado desse review bacana aí. Muito obrigado, Banggood. Primeiro link aqui na descrição, vocês compram o Bang aí, compram coisa melhor também, ou coisa mais da hora. Tem tudo lá e fica com a Kiarinha. Fica com a Kiarinha. Tá com vergonha, né, né? Tá com vergonha. Olha, eu sou o Biru Baby. Eu sou o Biru Baby. É brincadeira, Deli. É brincadeira. Tchau! Pessoal, 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 pessoal...